O vídeo de hoje rapaziada ensina vocês como trocar fluido de freio, qualquer moto, certo? Então aqui ó, a gente primeiramente remove essa tampa com esses dois parafusos aqui ó, chave estrela Philips A gente remove esses dois parafusos, tira essa tampinha aqui ó, que é uma proteção Tira essa outra aqui ó, essa borrachinha, que é de vedação Primeiro os dois parafusos, depois essa, depois essa, depois essa A gente vem para aqui ó, remove todos os fluidos de freio velho aqui ó A gente remove e faz uma limpeza aqui no bujãozinho de, no reservatóriozinho de óleo A gente tira com uma seringa ó, vocês vão dar para vocês verem ó Esse óleo aqui, esse óleo aqui já é o novo Se vocês puderem ver aqui ó, esse é o óleo velho ó Tá cheio de, tava cheio de sujeira ó, a cor do óleo Esse óleo aqui já é do novo ó, olha a diferença Fluido novo e o fluido velho, esse aqui é o novo e esse aqui é o velho A gente não vai falar, não vai se especificar se é o DOT 3 ou 4 A gente trabalha com o DOT 4, certo? Mas, a gente não vai falar de, de marca, não tem nenhuma marca patroçando a gente Então a gente precisa de uma, de uma chave Philips A gente precisa de uma chave 8, para estar colocando aqui no, na sangria ó A gente precisa de uma chave 8 Então é o seguinte galera Vocês vão pegar uma, uma seringa Vão colocar um pedaço de mangueira Vão colocar aqui dentro do óleo ó Lembrando, tem que ser limpa Vão chegar aqui no reservatório, depois que estiver limpo Vão aplicar o óleo ó O fluido de freio né, desculpa aí, é fluido de freio Então vocês colocam Volta aqui, coloca o restinho no recipiente Uma buchezinha, uma estopazinha limpa ó Lembrando, coloca um pano, um plástico sobre o tanque Ou qualquer peça que esteja próximo ao bujão de óleo Para não estar caindo resíduos de óleo Na pintura e não chegar a danificar Para quem não sabe, esse óleo é corrosivo né Ele corrói pinturas Então aqui galera, a gente vai fazer o seguinte ó Vai colocar aqui Então rapaziada, a gente vai colocar a chave A chave 8, fresada, aqui na sangria Vai colocar Vai colocar A seringa, com a mangueira aqui ó Coloca um pedacinho de arama aqui Para não estar dentro da entrada de ar Então chega aqui, abre a sangria Ó, abre a sangria Vem aqui ó Vem aqui Vai bombear Ó Vai bombeando Devagarzinho E vai olhando O óleo saindo aqui ó Eu já vi todo esse procedimento Aí vocês vem aqui na sangria Fecha Tira aqui ó Vocês podem identificar aqui ó Que o óleo, o fluido de freio já está saindo Laranjado Laranjado não né, azul Então se ele saiu azul Você Vai mais uma Uma vez Quando ele saiu azul Até tirar Todo O resto de De resíduo Óleo velho Olha Pode olhar que já está saindo aqui ó Eu já fiz Todo esse procedimento Eu estou só gravando aqui Para mostrar para vocês Mas eu já fiz Esse procedimento Já fiz Esse procedimento Eu estou só filmando Para vocês verem Como é que Como faz Mas eu já fiz Todo o procedimento já Então É o seguinte Aqui a gente vai colocar O nível do óleo Que é aqui ó Onde tem essa listezinha Para a gente ver aqui ó Lembrando As pastilhas de freio Tem que estar nova Tem que estar trocada Para você estar podendo É Deixar o óleo no nível aqui Certo? Então rapaziada O vídeo é esse Se vocês gostou Curte Compartilha Se inscreve no canal Mete o dedo no like Rumo a 11k No canal Então deixe sua opinião aí Se existe outra forma De você trocar Lembrando Com a seringa Não vai ter Possibilidade nenhuma De entrar A no sistema de freio Você troca o fluido Não tem perigo De entrar A Certo? E se vir Entra ar No fluido de freio No sistema de freio O procedimento é outro Já tem vídeo no canal Ensinando Ensinando Como se troca O fluido de freio E como se tira A entrada de ar Então Eu não vou gravar Porque já tem vídeo no canal Se vocês tiver Alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu posso estar gravando Outro vídeo Ensinando Caso vocês queiram Como se tirar A entrada de ar Então Vamos só recapitular Recapitular Você bombeia Aqui Você abre lá embaixo Com a seringa lá E vai bombeando E vai olhando aqui Para não baixar o nível de óleo Para não baixar o nível de óleo Para não dar entrada de ar Então Sempre que você estiver Nesse nível aqui Você completa E vai bombeando E abrindo lá embaixo Certo? Você fazendo isso Não tem como errar Então é isso aí galera Se você gostou Curte Compartilhe Se inscreve no canal Ajuda Ao meu canal crescer Compartilhando E é nóis Lembrando Que esse sistema Esse Serve para todas as motos Certo? Só não serve É um pouco diferente As motos de freio ABS Mas Esse freio aqui O procedimento é esse É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais